Chamou muito a atenção também, durante muito tempo, o seu lado financeiro, né? Dos carros que você citou, que é algo que você usou muito bem. Das motos também, que você sempre teve. Tem das casas que você sempre mostrou. Você tá morando em BH? Eu moro em BH. Moro em Belo Horizonte. Eu conheci uma de BH, conheci a de Goiânia, que também era incrível, gigante, né? Aquele pé direito gigantesco. E teve a polêmica toda de escarpas lá também, que foi um negócio que virou muito. Você nunca deixou, nos últimos 15 anos, de ganhar dinheiro. Você sempre ganhou dinheiro. Porque você sempre fez muito show. Então, assim, mesmo que você fizesse todas as bobagens do mundo, você sempre ganhou muito dinheiro. Você considera que fez muita bobagem em relação a isso? Não, eu sempre fiz muito consciente. Sempre foi muito de brincadeira, a maioria dos papos. Isso. E como é que você é um cara que mexe com essa questão? Você é o cara do seu dinheiro? Eu sou o cara do meu dinheiro. Durante muito tempo eu tive administradores, né? Mas hoje não. Da pandemia pra cá, eu mesmo administro tudo. Hoje, eu e a Thaís, que é a minha mão direita, meu pé direito, minha orelha direita, é tudo. Então, hoje eu e a Thaís, nós administramos tudo, né? Com outras pessoas, o Mar, que trabalham comigo, o Tarley, com outras pessoas. Mas a Thaís é a ferramenta maior na nossa administração. É como se fosse a minha irmã também, a pessoa que eu tenho grande consideração. E aí eu comecei a ficar mais próximo do meu dinheiro. Eu nunca fiz besteira, sabe assim? Tudo que eu fiz foi, tipo... A única coisa que eu sou tarado, infelizmente não, é com o carro. O dinheiro à toa que eu gastei na minha vida foi com o carro, porque eu sou um tarado. Eu não aguento ouvir um barulho de motor, assim. Eu sou muito tarado. Então, essa é uma tara. Tipo, eu não posso ouvir um barulho de um carro de oito cilindros gritando na minha frente, que isso me faz o coração tremer. É o único dinheiro à toa que eu já gastei e perdi dinheiro na minha vida. Quantas coisas não. Eu nunca fui da noite, né? Eu sou da noite, mas nunca participei da noite. Você é o cantor da noite. Eu sou o cantor da noite, mas você sabe, eu nunca saí à noite. Eu sou um cara que não saio, né? Eu passo anos da minha vida sem sair, sem sair no lugar. Não vou em... Não saio. Eu não vou em restaurante, eu não vou na rua. Eu quase não saio. Eu tenho fazenda, né? Então, a minha vida é da minha casa na fazenda, do lado da fazenda pra minha casa. Então, eu não saio de casa. Eu não sei o que é um bar. Eu não sei o que é um boteco. A minha diversão na minha vida inteira foi só carro. Eu nunca me diverti, assim. Eu nunca fiz viagem internacional pra mim, assim. Vou fazer uma viagem internacional. A minha viagem, pela minha religiosidade, eu sou judeu. Então, a minha viagem do sonho é ir pra Jerusalém. Eu não fui ainda. Que é a única viagem que eu tenho sonho de fazer. Eu não tenho, tipo, vontade de sair do país, assim. O meu negócio é a minha fazenda. Eu gosto de fazenda, eu gosto de cavalo, sou criador de cavalo, né? Como um negócio mesmo. Como um negócio mesmo, né? Eu mexo com o cavalo. Tenho gado também, hoje em dia. Comecei a mexer já tem um pouco tempo, mas eu comecei a mexer com o gado. Não tenho muita experiência, quem toma conta é o Ricardo, que trabalha comigo. Mas o cavalo já tem 15 anos. Só que o cavalo é sempre um hobby, né? O cavalo é um ataro, assim. Pra atar tá tudo bem. Porque cavalo vem desde a infância. Eu sempre fui um apaixonado, né? Então, assim, eu não saio de casa. Eu não sou um cara de bar, de noite. E da pandemia pra cá, eu também parei de beber, né? Você falou do carro. Você teve uns carros ali que não tinha, né? Quase no Brasil. Você teve uma... Não era SUV da Lamborghini que não tinha. Isso. Eu comprei no Salão do Automóvel na época, quando lançou. Nossa. Tipo, eu comprei a primeira que entrou no Brasil. Como chamava? Lamborghini Urus. Urus? Urus. Eu nunca vi esse carro. Eu vi o seu, assim, só... É. Não lembro de ver. Foi uma tara. Tipo, isso é uma tara. Isso eu reconheço. Tipo, que é um... Eu tenho até medo de ver. Sabe assim, quando você fala assim, não, eu não posso ver isso. Por exemplo, eu encomendei uma Ferrari que chama Puro Sangue, que vai ser lançada agora. Tipo, já me endividei até aqui. Mas é porque, assim, eu tô apaixonado. Aí os caras veem você com aquele carrão e, tipo, as pessoas têm mania de ver o bem, mas não vê o carneiro, né? E, tipo, a gente não tem dinheiro, você vai arrancar do bolso e chegar lá e comprar um carro desse. A gente compra financiado, como qualquer pessoa. A gente vai lá, financia, sumir de vista e vai pagar a prestação, né? É sonho, sabe? Assim, eu não... Então, o meu sonho é só o carro. Eu não tô... Assim, não... E a minha casa, né? Como eu não saio de casa, eu sempre gostei de ter uma casa boa. A de BH também é muito boa. É muito boa, é. É, a minha fazenda é uma fazenda, mas é uma fazenda tipo casa de cidade, entendeu? É onde que é? Em Florestal, do lado de Belo Horizonte. Ah, tá. Então você pode ir fácil pra lá, assim? Tipo, eu vou todo dia. Às vezes tem dia que eu vou e volto duas vezes. Ah, aí é bom demais, né? É, é do lado. E lá eu criei galinha, criei gado, criei... Porco que eu tirei. Porque tava tendo muito bicho. Ah, tá. Então, assim, lá em casa a gente... A nossa vida é simples. Por mais que bonito seja o lugar, nossa alimentação, por exemplo, a gente... A nossa alimentação é simples. A gente come arroz com feijão e alguma coisa, tipo assim. Mas eu sou fresco, assim, né? De ter uma casa, uma cama pra poder dormir. Eu não ligo de ser mansão. Pode ser qualquer lugar. Eu gosto de ter uma cama boa e um chuveiro bom pra mim tomar banho. E, assim, esse é o único. Eu não sou fresco, não. E, assim, o máximo que eu puder é dar uma caprichada, né? Mas a gente veio da pandemia. Pô, a pandemia... Foi uma dificuldade, né? Eu vendi prédios, apartamentos pra pagar dívida, porque o nosso custo de vida continuou. A gente imaginou que a pandemia ia demorar três meses, que já ia fuder com a gente. A pandemia durou dois anos. Então, assim, eu, financeiramente, eu tinha coisa pra ver. Se eu não tivesse, eu tava lascado mesmo, assim. Ainda bem que eu tinha. Vendi avião na época. Graças a Deus, ano passado, eu comprei tudo, né? Você tá com avião de novo? Tô. Então, mas eu vendi na pandemia. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo com isso? É só despesa. O parafuso de avião, porca, você compra em dólar. Tipo, tudo é muito caro. Mais hangar, mais manutenção de avião, mais piloto, copiloto. Então, é tudo muito caro. Então, eu fui vendendo, entendeu? Aí, eu vendi prédio, eu vendi loteamento, eu vendi empresa minha que eu tinha que mexer com isso e eu não quis mais mexer, porque não tinha como mexer. A gente ficou com muito medo. Deu pra pagar a dívida ali e eu fui vendendo coisas. Graças a Deus as coisas voltaram ao normal. A gente conseguiu recuperar, né? E tamo conseguindo ainda, mas a pandemia, se ela dura mais seis meses, a gente tava lascado. Lascado. É, lascado. O povo tá recuperando ainda. O mercado todo tá... Todo tá. Tá recuperando.